Pois é, quem tem pai e mãe não é escravizável, quem sabe de onde veio não é escravizável. A maioria das pessoas vão pro inferno, Jesus é muito claro quanto a isso. A maioria das pessoas são escravos pela própria natureza, eles são irrelevantes. A gente não precisa esperar a maioria das pessoas ir virem pro Bitcoin, é o vale de gout. Basta que 2% da população, dos produtores, parem de colaborar com a ditadura, parem de colaborar com os ditadores, que o sistema colapsa. O sistema já vai colapsar de qualquer maneira, como Roma colapsou, como a Grécia colapsou, como a União Soviética colapsou, a diferença é que agora muita riqueza vai ser preservada e vai ter um sistema paralelo de governo e uma nova nobreza que vai estar pronto pra substituir os estados doentinhos e pôr na loja. Os impérios degradaram, o Samuel é um império romântico e caiu. Pois é, e não tinha nada pra substituir. Pronto, não tinha nada pra substituir, foi o que aconteceu, foi o feudalismo. Acabou a civilização. Talvez nunca mais a gente veja dólar abaixo de 5 reais de novo. E a tendência agora é com o irmão. Porra, mesmo com a guerra beneficiando o Brasil com uma zorra, você não viu agora que eles já tocaram mais um bilhão na Argentina, você acha que vai acontecer o que daqui pra frente? Esse cara vai tacar todo mês déficit aqui. No ano que vem o Brasil vai ter o maior imposto sobre o consumo do mundo, bicho. Vai ser um negócio brutal. O PIB vai aumentar, o PIB do Brasil ano que vem, esse ano que vem, vai aumentar porque aumenta o gasto público. Mas o PIB mede atividade econômica. Ele cresce quando o cara começa a fazer como na China lá, 100 milhões de casas vazias, ponte que não sai pra porra nenhuma, ele vai aumentar porque vai ter mais bolsa, vai ter mais concurso, vai ter obra com uma zorra. Ano que vem, meu irmão, vai ter mais obra do que você... Cara, vamos botar pra arrebentar a boca do balão. Vai ter obra com uma zorra, licitação, concurso, e a população vai estar satisfeita com a inflação de 50%. As pessoas, mesmo que a eleição tenha sido lista, não tenha sido totalmente legal, se você perguntar à maioria das pessoas, bicho, você quer 50% de inflação com pleno emprego e o país crescendo, ou 0% de inflação com a dívida diminuindo e 10% de desemprego. A maioria das pessoas quer ver crescimento, meu irmão. Quer ver a onda crescer, né? Isso que eles querem ou não. A única maneira de você derrubar um Estado totalitário é parando de colaborar com ele. A maioria... A regra do 80-20 é verdadeira. A maioria das pessoas são irrelevantes economicamente. Elas tiram da conta e botam na boca. Não investem em nada, gastam mais do que arrecadam. Dois terços dos imóveis estão financiados nos Estados Unidos, três quartos dos carros. A maioria das pessoas tem patrimônio negativo. Se 2, 3% dos produtores se recusarem a pagar impostos para os vagabundos, para os parasitas, o sistema colapsa. E o sistema vai colapsar de qualquer maneira. Porque você não tem como aumentar o Estado indefinidamente. Roma colapsou, a União Soviética colapsou, a Alemanha nazista colapsou. Ele vai colapsar, a Grécia colapsou. Toda vez que eles diluíram a moeda, colapsaram. A questão é que dessa vez você tem uma chance. O Titanic, dessa vez, tem um barquinho lá, tem um bote salva-vidas. Você pode escolher esse bote. O quanto antes você escolher, mais longe você vai estar da merda, né? A questão aí de colocar a mulher como uma semideusa e tem direito a tudo. Se ela falou, está falado. Essa lei de Maria da Penha. Como é que você vê isso? Esse cenário aí? Principalmente com a rapaziada solteira. São ciclos interrelacionais. Nós seríamos salvos pela terceira lei de Newton, a lei da ação e reação, né? Nós seríamos salvos pela terceira lei de Newton. Isso já aconteceu várias vezes. Muita gente acredita que é o fim do mundo. Não se preocupe. Isso aconteceu várias vezes. No colapso de Roma, no colapso da Grécia. Aconteceu o colapso de valores. Os valores femininos dominam. A linguagem infantilizada domina. A potência domina. O homossexualismo. A fecundidade despenca. E aí a sociedade colapsa e recomeça o negócio. A gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Agora, as famílias que vão sobreviver financeiramente vão ser aquelas que utilizarem o código aí. Como é o código, como é o nome, senhor Saldanha? O código para aprender a fazer autocustódia. Se você não fizer autocustódia, velho, você vai ser eliminado. Eu não precisaria estar me doxando aqui. Eu estou arriscando a minha vida. Eu estou arriscando ser sequestrado, morto, a minha família morrer. Para salvar a sua família. Você que está me ouvindo aí. Eu estou me arriscando. Eu provavelmente vou ter uma morte violenta em decorrência disso, de agora, do que eu estou fazendo aqui. Eu já fiz várias vezes. Para que você seja salvo. Isso não significa que eu sou santo. Mas que eu estou sendo voluntário para ser Marte. Como, por exemplo, Santo Antônio de Lisboa, não é isso? Com 17 anos ele queria ser Marte lá em Marrocos, não é isso? Eu estou me colocando à disposição para morrer. O que eu estou fazendo aqui é colocando a minha vida e a da minha família, certo? Em risco. Para que eu estou fazendo isso? Eu estou ganhando o que aqui? Eu não tinha um centavo com o livro, o livro de Alan, não é isso? O projeto de Alan, é tudo dele. Eu não ganho nada. Eu não venho no curso nenhum aqui. O meu interesse é apenas e somente que você salve a sua família. Que você não financie aquelas pessoas que querem castrar os seus filhos. Porque eles também querem castrar os meus. Eu também me prejudico quando você financia o Satanás, não é isso? Eu só quero que você se salve. Quanto mais pessoas forem salvas, menos zumbi a gente vai ter para combater, não é isso? Sem a oriagem, como eu falei, é a remuneração pelo monopólio da emissão da moeda. A gente fez guerra com Portugal por causa de uma senhoragem de 20%, que era o quinto, não é isso? O quinto não é 20%? É ou não? Porra, essa é a única conta que advogado sabe fazer, não é isso ou não? O quê? Hein? Não, é o quinto? Só que o problema é que você cunhava o ouro com o selo real que pagou o imposto. E esse quinto não era todo ano? Era tipo uma vez só? Uma vez só. Você minerou o dinheiro, ele botou ou cunhou em moeda ou marcou na barra que pagou o quinto, você podia circular séculos. Agora você paga 20% ao ano. Se você duvidar o que eu estou dizendo, procure ler as seis lições de Lutfig von Mises. Então esse quinto que é 20% uma vez só e nunca mais, gerou uma guerra e hoje em dia é 20% por ano e a gente está quietinho aqui. E aí o cara, você investe seu dinheiro no ouro, aí você investe 10, ganha 300, e você ganhou um dinheirão, vai ter que pagar imposto de renda. Agora, na hora que você pagou imposto de renda, você consegue recomprar o ouro que você tinha vendido? Ou seja, você perdeu até em ouro, que é uma coisa que está sendo absolutamente demonetizada e em dólar vale menos do que hoje, do que vale em 2011, não é isso? Tipo assim, é um negócio... Eu acho que a bolsa só vai subir em real. Eu que estava começando com o Aron vindo aqui, quando o Lula tomou posse, a bolsa estava abaixo de 11 mil pontos, não é isso? Quando o Lula tomou posse em 2002, eu acho que daqui a 10 anos a bolsa vai estar em mais de um milhão de pontos, não é? O ponto não é medida em real? Faz sentido. A bolsa do Merval cai? Tem algum ano que... Como é o nome da bolsa lá de Caracas? A bolsa de Caracas lá caiu há algum ano em Bolívia, Zimbabuano, como é o nome da moeda lá? Você acha que alguma coisa cai em Bolívia? Todas as shitcoins que eu já tive conhecimento são ataques de engenharia social para te roubar, para tomar seus bitcoins e sua riqueza. Ethereum, qualquer uma dessas, Solana... O SEO do Ethereum foi em colúdio com o pessoal do JP Morgan, que controla fisicamente, eles são donos da infraestrutura, da Infura e de tudo mais. O Ethereum foi criado desde o início para que os criadores fossem donos de 70% da base e agora eles recebem 70% do fluxo, que é POS. Tipo assim, é totalmente, desde o início, planejado para ser um golpe de expropriação. Você já viu alguma? Várias promessas criminosas lá. Se o pessoal do Ethereum não fosse íntimo de autoridades políticas americanas, já estaria todo mundo na cadeia. Agora, voltando. As altcoins, em regra, elas são ataques de engenharia social, para lhe roubar. Só que para o Bitcoin elas são boas, porque elas são formas de fazer testes de coisas que podem ser futuramente adotadas em segunda camada. Agora, elas são mais para aquelas pessoas que confiarem nelas que vão perder o dinheiro, não é isso ou não? Beleza. O melhor jeito é você estudar e quando você começar... Só existe uma forma de aprender a nadar, não é isso? Você pode estudar 100 anos de teoria de natação, você nunca vai aprender a nadar sem entrar na água. Agora, você também não precisa entrar na onda de 20 metros de Nazaré, não é isso? O ideal é que você entre na piscininha primeiro, no rasinho, não é isso? Não tem o negócio de uma onda de 30 metros lá, de Nazaré, lá em Portugal? Sim, é. Aí você não precisa, primeiro, a primeira nadação sua da vida, ser ali, não é isso ou não? Não é isso. O ideal é que você comece no raso. Tem uma... Inclusive, eu vou fazer jabá, se vocês permitirem, na empresa aqui. Eu nunca me dei um real. Inclusive, esses caras palmeiras, nenhum deles botou nenhum centavo no livro. Teve vários caras que anunciaram, pagaram. Esse não anunciou porra nenhuma. Se você quiser colocar 5, 10 reais, tem uma empresa que você bota a Pix, e tira a Bitcoin em menos de 30 segundos. Chama bipa.app. Você baixa em qualquer store da Apple, de não sei o que e tal. Bipa.app. Bipa.app. Em 30 segundos, você bota... Se você... Você demora uns 12 horas para fazer o KSI. Se quiser patrocinar nós aqui... Você já fez um jabá, não é isso? Em uma sociedade, em uma sociedade que a tecnologia avança, os preços tendem a cair ou a subir? Tendem a cair. E o preço da gasolina caiu nos últimos 20 anos? O preço da carne caiu? Não, não. E por que não caiu? Porque o governo imprime muito mais do que o avanço tecnológico. Aí o cara diz que a inflação para você, o governo vai te dizer que a inflação é 5, ele vai te pagar... Quanto é que está a Selic agora? 15? 13,5. 13,5. 13,5. Você vai pagar impostos. Você vai pagar impostos sobre 13,5, porque na verdade você perdeu foi 13, porque eles imprimiram mais de 20% de dinheiro por ano. O nome disso é a senhoriaje, que é a remuneração para o monopólio da... Fora o investimento que você faz, você compra uma ação, por exemplo, ah, eu vou comprar um... O pessoal gosta muito de FI, né, Renato? Para ter renda passiva. Ou o FI está me pagando, por exemplo, 10%, só que o governo está imprimindo 20. Então, na verdade, eu estou sendo diluído do mesmo jeito. E que você está perdendo menos, né? Porque a inflação, ela não é... Ela não é... O aumento de preço, ela é o aumento da base monetária. É quanto o governo imprime. Não tem nenhuma alternativa. Não existe mais investimento. É mentira. Quem lhe vender investimento está mentindo para você. A definição de investimento é um veículo que tem uma expectativa média, é um valor presente líquido de ganho. Isso não existe em lugar nenhum no Legacy. Se o real continuar desvalorizando 99% em relação ao ouro que está sendo demonetizado a cada 20 anos, vai acontecer o quê com o seu patrimônio daqui a 20, 30, 40 anos? É isso. Essas coisas levam a outras distorções. Uma das distorções da nossa sociedade é demonstrada pela queda de fecundidade. Hoje, a única coisa que o homem pode oferecer como homem em um pacto com uma mulher é provisão e proteção. Geralmente, a mulher busca segurança. Pode ser física, pode ser física se ela achar que está sendo ameaçada fisicamente, pode ser financeira se ela achar que vai passar fome e pode ser emocional ela saber que vai ter um cara daqui a 10, 20 anos que vai segurar a mão dela, está ali por ela, não é isso? E rola, não? Quem gosta de rola é v... Isso aí... Isso aí... Você não descobriu. Você não sabia disso. Quantas mulheres já pagaram para sair com você? A minha mulher é bem... Quantas mulheres já pagaram para sair com você? Foda nenhuma. Pois é. Agora, vai lá. Como é o nome do lugar daqui? Como é o nome? Frei, vai lá na Frecaneca que você ganha um dinheirão se você quiser, não ganha não? Hein? Ah, porque homens talvez pagaria... Então, vai lá na Frecaneca para você ver se você não ganha um dinheirão. Ganha tranquilo. É isso que eu estou dizendo. Quem gosta de rola é v... Mulher gosta de dinheiro, de segurança, de estabilidade, de reconhecimento social. Está maluco? Quem gosta de homem é v... Mulher gosta de dinheiro, de segurança. A questão é que eu estou dizendo. Não é segurança só financeira. Depende da mulher. Pode ser física, pode ser financeira e pode ser emocional. Não é isso?